Revisão Total River. Trava antes e furto universal, só R$ 59. Na compra e montagem de amortecedores, ganha um kit batente coifa. Ofertas válidas apenas para veículos da linha Leve Volkswagen. Na troca de óleo mais filtro de ar, ganha um filtro lubrificante. Só na River. Aqui você é a peça mais importante.